Seja no vídeo mais um vídeo, e no vídeo de hoje galera, eu tô aqui junto com Fernanda Oi, oi gente, tudo bem? E hoje a gente tá aqui no Fashion Friends, e que tá tendo evento pra ganhar essa linda cabeça Esse treco que eu tô na cabeça aqui E gente, não estranhe porque eu tô com o mouse agora, e é meio estranho pra mim Mas, ignore, eu só sei que eu tô adorando isso aqui, gente E vai começar, e tá tendo evento né, Fê? Que é o... imaginação Então, imagina, olha que kawaii é um unicórnio, menina unicórnio E gente, pra você ganhar essa coisa, você tem que ganhar em primeiro, segundo ou terceiro E vestir duas coisas que tá nesse evento, sabe? Eu não sei explicar direito Mas vamos lá Ô Fê, canta a música do like Like Likezinho Punk, o que que é punk, meu Deus? Pesquisa, Fê Não é, não, não tem tradução Acho que é funk, 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 funk Gente, me desculpe, mas eu vou ter que fazer isso, tá? Ai gente, não clica É, não tem tradução Eu não consigo andar Ai gente, esse teclado aqui tá muito bugado Tá, o que que é punk, meu Deus? É funk, funk, funk Funk? Funkeira? A gente sai bastante aqui, né? Porque aqui é BR Vamos se apresentar Mas eu não tenho, tipo, nada É, preciso de uns shorts, né? Porque Nem sempre Aqui, ó, achei uma bonitinha Ai gente, eu tô muito nobe com essa coisa aqui Não, não gostei Ai, eu vou investir no boné, essas coisas Ai gente, eu não sei Ai, vou botar essa aqui, gente Eu sou a pessoa mais decisa dessa vida E dessa vez a gente vai votar certo, né, Fê? Porque da outra vez as pessoas disseram que A gente vota errado Uma cara de... A gente vota errado A gente vota no dia que a gente ficou Tu já ia soltar a patada, né? Hã? Ai gente, eu não sei que a gente... Tá, foi? Bom? Tudo bom Eu não sei que... Ai, meu Deus Não tem nada do evento que pode pôr assim É, eu não vou precisar porque eu já tenho Não tem um boné... Ah, tem um boné aqui, ó, gente Ah, fartou o cabelo, fartou o cabelo Vamos lá, vamos lá, gente Meu Deus Eu vou botar esse cabelo aqui Nossa, eu tô muito punk Só não gostei da minha roupa Não me contentei Gente, pelo amor de Deus Eu acho que eu vou... Vou tocar de roupa, gente Ah, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui é legal Eu nem sei onde é que tá você, Fê Ah, essa aqui é mais legal ainda, gente Nossa, adorei, adorei Mas, gente, eu vou esperar aqui a votação e eu já volto com vocês Voltei, gente E aqui vamos para votações E vamos votar bem agora Bem mal Bem mal, só que não, né, gente Vamos ser sinceros Olha, esse aqui, ele tá legal Eu vou dar... Dar três Eu dei três também Ai, tá com cara de funkeiro Eu vou chegar chegando quando for eu Lucas Micra Oxi Não, vou dar dois Oxi Eu vou dar... Eu não dei isso aí Não tá muito funkeiro Ele tá mais rock, sabe Rock e com solo Ai eu, ai eu Nossa, olha ela, gente Vou até fazer aqui um cross E vou sair dançando Não, 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 não A pacarela de lado A mesma motinha do simples Ah, tem uma maior motinha aqui, não é mesmo? Um salve Não sei se você... Ué Oxi Ele já não foi Ele já não foi Não, gente Esses dias eu tava jogando com... O hoste deram-seiro Ah Não sei se é comigo Mas, não sei Ok Tá bom Gente O que que eu ia falar mesmo? Ah tá, eu tava jogando com a Vika E tipo, a Vika, ela desfilou duas vezes Esse aí não tá com muita cara de funkeiro Vou dar dois Ó, gente Aí tá cinza Né? Vamos lá Felina Olha, ela chegou dançando já Uhul Bae Bae Ah, melhor do baile Você é aquela funke... Eu não sei o que eu falei Não, você é aquela funkeira Sabe que é meia gótica Assim, sabe? Pã Não sei o que que eu tô falando, gente Ignorem Ih, não deu Ah Tadinha Vou dar dois Ah, vou dar dois também Nós somos muito caridosas Somos muito caridosas Tá bom Falou Falou elas, né, gente Se inscrevam no canal Que quando chegarmos a 1500 inscritos Eu vou fazer sorteio de Roboques Nem sei se a Fernanda sabia Mas ok Sim, eu tava na live Quê? Não Eu não tô vendo essas duas criaturas aqui, né? Uhul Eu ganhei o negócio Parabéns, Fê Mas não vale Essas duas Gente Os dois ali Fernanda 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 Olha a minha Eu vou te bater Gente Tô de olho Que tipo isso? Eu vou te bater Eu vou te bater Eu vou te bater Eu vou te bater Volta aqui, Fernanda Que eu vou te bater Volta aqui Eu vou te bater É sério Tá bom Gente, eu vou esperar a próxima partidinha E eu já volto com vocês E pra quem não percebeu Eu acabei de tirar o O mouse Que eu não gostei Então, bora lá Voltei, gente E o tema aqui é Formatura Então, bora lá criar um Um visual Vamos lá, vamos lá Que visual que é de formatura? Meu Deus Ah, esse aqui Com certeza Arrasadora Eu não me formei ainda Pra saber que roupa Que eu vou usar Mas pretendo, né? Pretendo Todos pretendem Olha que roupa bonitinha, gente Mas eu vou ficar com essa aqui Que eu tô Que é sucesso Eu vou colocar uma carinha Uma cara de formatura Não tem penteado bonito assim Na formatura a gente estaria feliz Mas eu não sei Ai, gente Eu tô muito em dúvida Não, essa carinha Não Com certeza não Meu Deus Credo Ai, eu vou colocar Essa aqui, gente Eu não sei Eu não sei O que eu boto na formatura Esse cabelo aqui Claro, gente Ou esse aqui Não, não Essa aqui tá horrível Meu Deus Fernanda Tu tá viva Aqui Tá bem quieta, né? Tô viva Tô viva Vamos lá Deixa eu ver se tem alguma coisa Aqui Não Não, não tem nada aqui Formatura, gente Que tema mais complicado Tem nem o que eu queria aqui Hippie Ah, mas tem Não Mas não sei Não Não, gente Não Não tô gostando desse tema Que rosto que tu colocou? De maquiagem Ai, cara Coloquei um de maquiagem aqui também Mas ok, né? Deixa eu ver aqui Uma outra roupa Coloquei um de maquiagem Tu colocou vestido preto? Brotou 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 Ai, gente O broto me persegue Brotei Deixa eu trocar Eu não gostei muito Ai, esse aqui Que bonita Tira o zóio Cadê tu? Tô aqui no lugar De tocar a roupa Olha eu Eu tô vendo Não sei se eu fico com a que eu tô Se eu troco Acho que eu vou ficar com essa aqui Que eu tô Que sucesso E, gente Comenta aí o que vocês estão achando do vídeo Não é mesmo? Fernanda Sim Sim Uhul Eu não sei Já vai acabar o tempo Eu não sei se eu coloco mais coisa Eu acho que eu tô divando Ai, não sei Ai, não sei Ai, tem uma menina bem bonita aqui Mas ok Vamos lá, gente Pra ver aqui O que que vai ser Quem que vai ser A pessoa mais bonita Na formatura A pessoa mais bonita Da formatura Lucas Lucas Maicra Olosco Nem dois Não, para aí Tô parecendo um Lucas francês Com uma blusa de biscoço Não Tá Luca Forger Vou dar três Só por isso Nossa O bigodeu Lucas Forger Vamos lá E olha, gente Essa passarela De arco-íris É muito bonita Ó Esse aí tá bonitinho Vou dar três também Gente, eu só não dou quatro Porque ele tá com duas asas Qual é a necessidade De duas asas Alguém me diz Olá Olá a todos Clarinha Arrumei Ahn Não Dois Dois Fernanda, você que vote Minha Senão eu vou te bater Eu vou aí na tua casa Eu quero Eu votei Eu dei cinco Pra ti Eu dei cinco Tá bom Ó Eu bem linda Ó Dei cinco Uhul Nossa Olha Eu na passarela Tchau, gente Uhul Quem é o próximo? Você Oxi Esse vestido mais curto aí Pra ir na formatura Mas ok, né? Vamos lá Fê tá viva Tô Aqui tá o silêncio aí Cober Uns Men Lucas Eu vou dar três Eu vou dar três Tá legal Sim, sim Gente, não liga esse chat gigante aqui Cobrindo toda a tela Ah Butter Manteiga O nome dela é Manteiga Manteiga Aham Ah, eu vou dar Não Vou dar Vou dar quatro, gente Tá muito bonitinha Não gostei muito Não Ai, que fascinante A mesma A mesma Ótima 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 Tá bonitinha Vou dar três Dei quatro Ai, que fofa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Dei quatro Patrick Aí vai lá Aparece na taxa Panda Zé de estrela Né Ah Não gostou É Eu não sei o que falar Tá bom Mas não tá bom Ao mesmo tempo Tá engraçado Que cabelo Feio Sei lá Quem ganhou Quem ganhou Eu quero botar Menoncinho Nossa Gente O Lucas Meiker Que é o Lucas Francês Ganhou Você ganhou Lucas Francês E a manteiga A manteiga Ficou em segundo Ah, pelo menos Tive sete agora Né, gente Mas eu vou esperar Eu vou esperar A última partida E eu já volto Com vocês Oi, gente Voltei Por que eu falei Oi Mas ok, gente O tema é O cara mais bonito E eu não sei Que cara Que eu vou fazer Ai, que bonitinho Não Não tá bonito Esse aqui é muito Minha cara Hum Não Esse aqui é mais bonito Ainda Ai, gente É muito difícil Fazer menino Eu vou fazer Então Se vocês tiverem ouvido Um barulhinho De notificações Também Ignora Nossa Eu ia botar Essa roupa Aqui Tá Mas eu botei Mas eu botei Agora é melhor Minha roupa Eu não sei Se eu boto Um cara musculoso Acho que não Vai ser aqui Ó, gente Botar um cabelo Cabelito Ah, eu tô bonito Eu tô bonito Não, tem gente Fazendo menina Tem gente Fazendo menina Como assim Tô muito bom Vem aqui Nossa, eu tô muito bonito Tô Tô muito bonito Oh Eu deixo Botar uma carinha Eu já ia botar Uma carinha Kawai Mas ignora Esse aqui, gente Quero botar Deixa eu botar a carinha Meu Deus Tá difícil Gente, desculpa Por o vídeo Tá muito comprido Mas, né Não podemos fazer nada E eu sei que vocês Devem estar assistindo Quem tá assistindo Até agora Comenta Comenta o que, Fê? Hashtag Hashtag Tô no final Hashtag Tô no final É, gente Quem tá assistindo Nesse exato momento Pode comentar Hashtag Tô no final Pra eu saber Que vocês estão assistindo Até o final Ou não Que isso é muito importante Né? É Eu acho que eu vou dar Um toque fofo Fofo Cara Eu acho que eu vou apelar Pro óculos gigante Sabe? Ó, o que que tu acha? Olha eu Olha eu aqui Eu acho que No teu não fica muito bom Mas no meu fica legal Não, por causa da cabine Ó, gente Eu acho que eu vou botar Eu vou ficar assim, gente Tá ótimo Adorei Tá cut Tá emo Tá lindo Olha que legal Esse aqui Esse aqui Tá 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 Sei lá Sei lá Tem pessoas fazendo Menina Várias pessoas Estão fazendo menina Mas Eu não vou Eu não vou nem votar já Eu vou ter que votar sim Em nome de todos os inscritos Você vai votar, Fernanda Não Nessas aí Que elas têm Vai votar Nem que seja a 2 Te obrigo Mentira Ó, entrou aqui a Maypack Ou Maypack Eu não sei Então salve pra você Maypack Um salve Um beijo Capricho Capricho Ah, esse aqui Ficou legal Dá 3 4 Dei 2 3 3 Não, não, não 3 Quase que eu dei 4 Vamos É, tá estranho Por causa do corpinho Não sei Ah, eu Ah, eu Oi Já ganhou Já ganhou Oi Já ganhou É isso aí É isso aí Hashtag Já ganhou Clarinha Ah, se vestiu de menina Mas Não tem problema Eu vou dar 2 Vamos lá Vamos ver aqui Quem vai ganhar Deixa eu ver Quantos minutos Deu 20 minutos Deu 20 minutos Gente, mas eu sei Que vocês gostam Que vocês estão até Vivos até aqui Meu Deus Ai, tá muito engraçado Parece que tá engraçado Não, parece que ela Tia japonês A mesma Rota Tá de menina Mas tá fofinha Vou dar 3 Só porque é Marmotinha Marmotinha Dei 2 Se fosse cut Taria legal Uhul Dançando Dançando Cu É É É É 2 Não sei Gente Não sei Se o cara É Tá Sei lá Não sei Não sou capaz De opinar Amigo do Hag Ai Que kawaii 3 3 3 3 3 3 3 Só não gostei do cabelo Vamos lá Quem é o próximo Quem é o próximo Felina Será ela Eu acertei É Tu copiou minha carinha Não gostei Mas vou dar 5 Fazer o que Ser amiga Fazer o que Ser amiga Ai 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 Tá bom Acho que eu sou a última É Acho que você é a última Não Tem mais a manteiga A manteiga Está com cabelo de manteiga E eu vou dar 2 Dei 2 também Não A manteiga Está de cabelo de manteiga Cabelo de manteiga Parabéns Palmas Palmas Ó a dancinha dela Tava com Parkinson Ali Já E aí Winners And Winners 3 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 Nossa Quê A manteiga Ganhou A manteiga Está sempre segundo Parabéns Mesmo Marmota Manteiga E felina Sendo que Não é Mas ok Ah A gente Empatou A gente Empatou Nossa Nossa Mas gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o seu like Fantástico Se não é inscrito Se inscreva agora No canal Se você é novo Seja muito bem vindo E Se inscreva no canal Do Fernando Que vai estar aí Na descrição Um beijão a todos E E O que Até o próximo vídeo Fui Tchau